Tupã FM Tupã FM E acabamos passando aqui na rádio Eu trabalhei aqui no jornal de Tupã Comecei a entregar jornal nas ruas Depois trabalhei dentro do jornal Preparando as matérias E trabalhei também no Folha do Povo O jornal da região Que era lá na saída para o aeroporto E fui de Posteriormente fui embora para São Paulo Minha família mudou para São Paulo E acabei voltando para cá como promotor De justiça em 1983 Depois de concurso para juiz Acabei trabalhando aqui na região em Penápolis E ao mesmo tempo Estou no Corinthians desde essa época Exerci vários cargos de diretor Duas vice-presidências E hoje estou concorrendo ao cargo de presidente Do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista Tá certo E o senhor já está há muito tempo aí Como o sócio do Corinthians Como o senhor está dizendo E nós temos as eleições do Corinthians Marcado para o dia 11 de fevereiro de 2012 Nós temos a chapa com o Mário Gobi Que é a chapa da situação E essa chapa do doutor Paulo Garcia Que o senhor vai estar fazendo parte aí Concorrendo com o presidente do Conselho Deliberativo Como está sendo esse trabalho O pessoal tinha convidado o senhor também Para concorrer a essas eleições Mas como o senhor tem um cargo de magistrado O senhor não tem como Pelo estatuto ou pelo seu cargo É, na verdade A minha pretensão Era sair a presidente do clube Muita gente Fica pedindo para que Eu viesse a fazer isso, né Mas Nós resolvemos nos unir Os candidatos da oposição Eu, Osmar Stabro e Paulo Garcia Para montar uma chapa O Paulo sairia para presidente E eu e Osmar para vice Ocorre que A Constituição Federal A Lomã Que é a lei orgânica da magistratura Deixava dúvidas Se a gente poderia exercer ou não Esse tipo de cargo E há pouco tempo atrás Houve uma consulta Porque um desembargador de Pernambuco Poderia assumir o Santa Cruz Aí o CNJ fez uma reunião nesse sentido E decidiu que Nós magistrados Não podemos exercer cargo de administração Ou de gestão de clubes Todavia podemos fazer Em relação ao cargo de conselho Presidente do conselho deliberativo Razão pela qual Eu convidei O meu colega Celso Limongi Que acabou se aposentando Agora como ministro do STJ Para ocupar a minha vaga Como candidato a vice-presidente E vou sair pelo conselho Bem, agora De que maneira está sendo formada Essa chapa de vocês Vai ser uma briga boa então Nós teremos Praticamente duas chapas Concorrendo às eleições do Corinthians É, pelo que a gente tem visto Lá no Parque São Jorge Em outros locais da capital Não vai ser fácil Eu acredito que a chapa Que venha a vencer Vai ser por pequena margem Porque o candidato da situação Que é um delegado por esse O Mário Gob Ele é novo no Corinthians Não tem tanta tradição no Corinthians Embora o presidente O Andrés Sim, o Andrés se saísse candidato Evidentemente que ninguém ganharia dele Mas ele está apoiando o Mário Gob Que por sua vez tem consigo Como candidatos a vice O Rosenberg e o Eli Que são novos também Somente o Rosenberg E o Eli não é tão conhecido Então eu acho que Está mais ou menos assim no parelho Porque a nossa chapa É formada por gente de tradição Dentro do clube Não vai ser fácil Para uma ou outra chapa Vencer E vencer com diferença Um pouco mais acentuada Meu, o que que fala o Estatuto do Corinthians? Quais são as pessoas Que tem direito a voto No dia 11 de fevereiro? Olha, para poder votar No dia 11 de fevereiro Tem que ser associado A cinco anos E estar em dia Pelo menos Há um ano Com as obrigações Com o pagamento Da mensalidade Da mensalidade Isso Tá certo E qual que é a proposta Dessa chapa de oposição do Corinthians? Na verdade Nossa chapa Nós pretendemos Isso consta do nosso programa É desenvolver Considerar também Todos os outros departamentos Porque O Andrés foi muito bem No futebol Né? Mas esqueceu Todo o resto E o Corinthians É uma associação É Os associados Então tem piscina Tem os outros departamentos Esportes Olimpos Tem uma série Não sei se vocês já visitaram O Parque São Jorge É enorme Não é só futebol E infelizmente O Andrés Só Se preocupou Com o futebol profissional Inclusive Eu fiz parte Até bem pouco Como Diretor Foi vice-presidente Diretor-geral Futebol Amador Mas Não estava dando a mínima Para o futebol amador Tanto que o Corinthians Embora nós tenhamos Revelado jogadores Você não vê Nenhum lá no profissional Então nós estamos dando Nós pretendemos Atacar todos esses outros setores Inclusive Os esportes olímpicos Que o Corinthians Foi muito forte Principalmente no boxe O Corinthians sempre revelou Inclusive sempre no aniversário Do Corinthians Tem evento grande De judô Tinha lá no Parque São Jorge Muitas vezes o pessoal do Tupan Já foi participar Basquete Basquete Que inclusive foi a base Da seleção do Brasil Que foi campeão mundial No tempo do Rosa Branca Do Vladimir E outros O vôlei Uma série deles Tá certo Então essa eleição Dia 11 do 2 Já está confirmada A chapa Ou ainda não Vocês estão montando Essa chapa As chapas Deveram se inscrever Até na próxima quinta-feira E as chapas São essas mesmas Essas pessoas Paulo Garcia Osmaris Stable Celso Limongi Para a mesa Da direção do clube E para o conselho Na minha chapa Eu vou sair para o conselho Estamos montando a mesa E do outro lado Como eu disse Mário Gobi O Paulo Rosenberg Luiz Paulo Rosenberg E o seu Eli E para o conselho Talvez um advogado Que é o José José Não lembro bem o nome dele agora Ele está há muito tempo Sem comparecer ao Corinthians Bem agora O senhor está fazendo A previsão De uma eleição Bastante concorrida E vai ser Para e passa a votação Após a eleição A chapa que ganhar O senhor acha que Esqueça aí Tudo que aconteceu na eleição Vão se apoiar Todo mundo Em prol do Corinthians Ou vai haver um racha Não Não acredito em racha Não Porque nós temos Até dito isso Nas nossas manifestações Nas nossas reuniões O interesse maior É o nome do Corinthians Acredito que Vença Quem vencer Depois nós temos Que estar todos Irmanados Em prol do nosso clube Tá certo Eu gostaria que o senhor Passasse uma mensagem Aos corintianos Amanhã nós temos Aniversário de São Paulo O Corinthians Mais uma final Da Taça São Paulo Que sempre revelou Bons jogadores E a expectativa Do torcedor corintiano Com relação a esse futuro Do Corinthians Bom, eu estou acreditando Que amanhã Nós venhamos a levantar Oitavo título Nós já temos sete Depois vem o Fluminense Achei com cinco Eu conheço A maior parte Dos meninos que estão lá Tem oito jogadores Do time titular Que é da minha época Inclusive os dois Do meio de campo O Gomes E o Matheus Eu que os levei Aqui de Penápolis Que nós temos Um CT de Penápolis E acredito muito Nesses meninos Acredito que nós Amanhã Levantaremos o título E o corintiano A mensagem que eu deixo É que tem que É que acreditar Nas pessoas Que estão postulando Esses cargos Que como Eu disse Além de ser Pessoas E bem evidentemente Querem em primeiro lugar O nome do Corinthians Tá certo Que é uma nação É uma nação É uma nação Nós somos a segunda Talvez a primeira Torcida do Brasil E hoje somos conhecidos Em todo o mundo Eu estive recentemente No Japão A maior torcida Que tem lá De times de fora É do Corinthians Que é a Gaviões Cuja A subsede Fica lá em Nagoya Tá certo Obrigado ao desembargador Doutor Miguel Marques E Silva Amigos nossos aqui Da Rato Tupã Mandando um abraço Pro senhor Doutor Obrigado pelo carinho Com a Rato Tupã Eu posso deixar um abraço Para os amigos Aqui Tenho vários E pessoalmente Para o Toninho Fonseca E o meu amigo Lá da Avenida Tabajara Que trabalhou na época Que era dono Na época Da Folha do Povo E também da faculdade Um abraço para ele Para toda a família dele E 100 números de pessoas Como esse aqui Inclusive o Reinaldo Mapele Ótimo juiz de direito Que trabalha aqui No Fórum Local Tá certo Obrigado doutor Miguel Marques e Silva Gerradiano Tupã FM Tupã FM Tupã FM